Salve galera, aqui é a Ifrin, hoje para mais um vídeo de Minecraft. Eu tenho 4 litros de leite. Hoje os meus amigos vão me dar uma festa de aniversário do Minecraft. E cada um tem uma tarefa. O Beck vai pegar os leites, o Phelps vai pegar os ovos, e o Naruto vai pegar o açúcar. Daí eles vão fazer um bolo para mim. Eu não sei nem o que é açúcar. Eu não sei nem como é a aparência de uma cana no Minecraft, quanto mais fazer açúcar com a cana. Já tem os leites. O server está super lagado. Eu vou descer nos baús da Ana aqui embaixo, que deve ter açúcar. Não tem açúcar nos baús. Tu vai roubar coisa minha para fazer um bolo para mim. É, é isso que eu combato para fazer para mim, né? Você quer que eu roube um bolo? Um só, Phelps. O Phelps, o que é um açúcar? Eu quero uma cana. Está aqui, cara. Olha aqui, quebra aqui. Os caras estão aqui. Mas essa cana não está grande. A Ana falou que não pode cortar. Calma aí. Ela não dá nada. Corta, não dá nada. Eu vou cortar a Ana dela, que se foda. Depois eu pego. Você explodiu aqui uns bichos, né, Ana? Ai, meu Deus, caiu na água a cana. Está explodindo. Alguém quebrou aqui a cana, tu viu? Não. O que aconteceu? Vem aqui, Jouto, olha para trás. O que que vem? Vai aqui, olha. Eu estou pulando aqui, vem aqui. Eu vi que tem um buraco aqui. Não, foi o mesmo que fiz. Ah, tá. As galinhas. O quê? Está fugindo as galinhas. Não, galinha é só no outro lado. Tá, agora como eu faço açúcar? Para fazer açúcar, Phelps, eu tenho que ir no fogão ou na mesa de craftar? Craftar. Tá, como que eu abro a porta? Não tem mais botão à porta? Cara, como é que eu vou achar galinha, cara? Fudeu. Galinha? Tu quer galinha, Phelps? Ana, cadê o botão da porta? Está aqui, ó. Tu não está vendo? Sou cego. Olha aqui, filho da puta. Aonde está essa chata? Tu quer galinha, porra? Cadê tu? Eu quero o ovo dela. Estou aqui. Aqui, então vem. Vem, me segue, me segue, me segue. Está alegada. Porra. Olha o esqueleto ali. Porra, quem é que deixou minha vaca escapar, caralho? Meu Deus, deixaram a porteira das vacas abertas. Sério? Eu deixei, fui eu. Fácil, filho da puta. Ô, Phelps, olha aqui. Eu não estou aqui. Volta. Fecha a merda da porta, caralho. Bec. Ah, é, estou exaltado. Olha ali, ó. Ai, meu Deus. Bec, cadê vocês? Ah, está aqui, valeu. Eu estou aqui no paiol das vacas. Eu estou aqui no paiol das vacas. Eu estou aqui no coração. Espera aí que eu vou morrer e vou acordar de novo. Espera aí. Não. Deixa eu guardar. Eu tenho ovo para fazer 20 bolos. 20 bolos. Eu tenho todo o açúcar que a Ana tinha, que eu arranquei tudo fora. Hã? Eu conferi, não tem nenhuma vaca fugindo. Tá. O Bec tem o leite. Eu tenho o açúcar, o Phelps tem os ovos. Tem. Então faça o meu bolo. Eu quero o meu bolo. Eu vou colocar a minha cana no ovo do Phelps. Hã? E o Bec vai adicionar o leite. Eu vou dar o leite. Leitinho, dá leitinho. Você vai dar leitinho. Me mata, me mata, Ana. Me mata. Por que? Eu quero morrer. Me mata. Por que eu morri, cara? Aí. Muito obrigado. Pegamos ele junto com o Cenoura. É. As cenouras ativadas com o cadáver do Naruto. O que é que eu vou botar o leite? Vem aqui, dá para mim. Onde tu dá? É leite. A primeira casa que eu construí. Tu quer que o Phelps te dê o ovo e o Bec te dê leite? Dá leitinho, Phelps. Ô, Bec. Aí. Me dá o ovo, Phelps. Aí. O que está acontecendo? Eu estou perdendo. Três ovo aí para te pedir. O que é que é o leite? O Phelps deu o ovo. Só tem um leite. Eu quero três. Ele quer três leitadas. É uma árvore. Ah, não quero árvore. É para intentar um bolo. Aí. Foi. Três leite. Pronto. Agora deixa eu conseguir. Quatro leite. Esse não é leite. Ah, cana. Três. Consiga três açúcares. Quatro. Consiga três trigos. Vixe. Ah, não falou do trigo. Quem é que vai pegar o trigo? Já tem trigo no baú da Ana, eu acho, hein? Filho da puta. Vamos atrás do trigo. Cadê onde tem trigo, Phelps? Cadê você? Cadê onde tem trigo? Nem tem uma plantação de trigo aqui. Pois é, eu ia pegar a plantação de trigo. Vai cortando, Phelps, que eu vou pegando. Peguei, não preciso de mais. Mas isso não é trigo, cara. Tá semente. Mas isso dá trigo, Phelps. Ah, semente é que eu nunca fiz trigo. As duas coisas, das duas coisas. Peraí. Aí, já peguei tudo que eu preciso. Agora vamos lá ver o bolo. Peraí, peraí. Eu vou lá na mesa de... Ai, meu Deus. Eu pisei na lava. Quase que eu perdi todos os ingredientes. Aí sim, né? Agora eu tenho que ir lá no... Eu vou lá na casa da Ana, que é o único lugar que eu sei que tem mesa. Ah, tem um cachorro nessa mesa? Ah, tá muito dado, cara. Tem um cachorro nessa mesa, tem um cachorro na outra. Ah, agora eu vou botar um açúcar aqui. Um açúcar aqui. Tá todo mundo querendo comer meu bolo, velho. Não, quero ver o Everton cozinhar. Tô cozinhando. Agora eu vou botar. Vocês acreditam que quando o Everton passou uma semana na minha casa, ele não cozinhou nada? Mas a gente comeu bem. Aham, a gente comeu muito bem. E você quer dormir com a Ana, Everton? Não, só no Minecraft a gente dormir. Ah, tá. Não é do Minecraft que a gente tá falando? Ah, o Beck só pegou três leites, só vai dar pra fazer um bolo. Eu tenho um leite, mais um leite aqui. Ele vai te dar mais uma leitada. Calma aí que o Beck faz mais um leite aí. É um leitinho? Leitinho. Que merda. Eu tava tomando um negócio aqui, quase me engasguei. Gente, no bolo! Fez o bolo? Vamos comer lá fora. Vamos comer lá fora. Pera aí, vamos lá fora. Eu vou... Vamos lá fora. Tá com leite na mão. Eu vou pôr o leite na minha mão. Pera aí. Um, dois, três, quatro, três. Achou, gente. Dá o bolo na minha mão. Vocês tão vendo o bolo? Não. Dá um print aí no bolo, Ana. Vamos fazer uma mesa. Calma aí. Alguém tem madeira? Vamos fazer uma mesa. Faz uma mesa, Felcio. Ah, o bolo. Tô vendo o bolo. Tô vendo o bolo. Deixa eu fazer uma mesa. Vamos... Ah, agora eu vou pular na piscina com o bolo. Será que vai estragar? Não. Posso pular na piscina com o bolo? Não. Quero comer, caralho. Eu vou fazer o bolo... Aonde? Dentro do salão do... Ah, era pra ser nosso lugar de lazer. Agora tá cheio de bosta de égua. Tá, vamos comer no salão com bosta de égua. É o pangaré. Ops. Cadê tu? Eu. Eu ia fazer a... Faz aqui dentro do salão. Perto da piscina. Vamos comer o bolo. Se eu tivesse mais leite, dava pra mim fazer mais bolo. Viu, Beck? Tu não pegou leite. Eu tenho só mais um leite. Não, eu preciso de mais três. É três leites pra fazer um bolo. Deixa eu ver se eu tenho balde pra isso. Eu tenho dois leites. Tem que pegar mais um leite. Devolve um balde aí que eu trago mais um leite. Cadê você? Pegou? Peguei. Eu vou pegar lá pra pegar mais um leite. Nossa, que difícil pegar esse balde. Tá difícil? Tá lagado? Tá lagado pra cacete isso. Eu vou pegar mais trigo porque eu vou fazer mais bolo. Eu tô precisando de mais um. Eu queria fazer de chocolate. A porta não abre. A porta não abre. Tá muito legado pra mim, você não tem noção. Tá muito legado pra mim também. Com o computador de bosta aí. Só que eu não vou deixar de gravar o vídeo do meu aniversário. Você tem que fazer a tocha pra jogar na porta do bolo, na mesa. Já tem. Cara, eu não consigo quebrar madeira, cara. Não consigo nem quebrar madeira. Aí. Olha, comendo bolo, cada bloco de bolo contém seis fatias. Coloque o bloco de bolo em outro bloco. Você não pode comer o bolo segurando o bloco. Onde eu ponho a mesa? Bota a mesa aqui dentro de casa, perto da piscina. Divida seu bolo. É possível dividir o pedaço do bolo com outros jogadores. Se você quiser, põe as seis fatias em cada bolo. Dica. Depois de criar seu primeiro bolo, você conseguirá a conquista de Lai. A mentira. Por quê? Leva tempo para juntar os ingredientes para criar um bolo. Não é algo que é novo o jogador. Peraí que eu vou fazer outro. Peraí que eu vou fazer outro bolo. Deixa eu pegar o leite aqui. Quer mais ovo? Tem mais ovo aqui. Eu que peguei o leite aqui. Tem mais três leites aqui comigo. O Feldo vai te dar mais ovo. E o Beck vai te dar mais leite. Ah, já tenho ovo. Peraí que eu vou fazer mais ovo. Mas essa mesa é só para um bolo. Quanto que é mesa para quantos? Peraí que eu esqueci como que faz o bolo. Ah, lembrei. É o ovo no meio. Aí na parte de cima é os três leites. As três leitadas do Beck. O trigo lá embaixo. E dos lados é o açúcar. Um açúcar aqui e outro açúcar aqui. Peguei o bolo. Pronto, agora eu vou na mesa botar o bolo. Todo mundo em volta da mesa. Cadê as pessoas, Ana? Tô aqui. Como que faz pra botar o bolo aí? O bolo tá em cima da tua cabeça. O bolo tá assustado. Tá flutuando. Tá na minha cabeça. Alguém pega o bolo, que eu acho que eu joguei sem querer o bolo. Eu vou comer o bolo. Meu Deus, eu destruí o bolo. Peraí, como que faz pra botar o bolo? Ó, joguei o bolo. Não é aí que põe o bolo. Tem que pôr o bolo numa mesa. Tá aqui a mesa, caralho. Eu acho que eu peguei. A mesa é igual aquela cor do portal, meio roxo. Ai, que merda. Você não pode colocar o bolo. Você não pode colocar o bolo. Bota o bolo aqui, porra. Bota o bolo na terra. Bota o bolo na terra, pra gente comer essa merda. Eu tô com fome. Como que eu faço pra colocar o bolo aqui? Eu aperto o que? O botão direito do mouse? Eu acho que é o direito, sim. Ah, o bolo. O bolo. Tá, como é que a gente faz? Eu fatio aqui? Vamos cantar parab... Não é pra comer aí. Eu não vou fazer outro bolo. Não, não, não. Eu não vou pegar mais leite. Eu não vou pegar mais leite. Tá, quem é que pegou o bolo? O meu, cadê o bolo? Para, pera. Poxa, Ana. Ah, mano, eu não peguei nada. Alguém pegou o bolo. Ana, você é... Você é martelo, mano. Mas eu não peguei fatias do bolo. Vê se não for a ti, Naruto. Vai buscar mais leite. Pera, lá, lá. Eu tenho dois leites aqui. Eu preciso de mais um. Três leites. Pega a leite do... Não tem balde. Tem balde aí. Eu vou te dar o balde. Aí o balde, ó. O Felps, quero um ovo. Pega o segundo ovo. Rápido, tá ficando de medo. Ó, e ninguém rela no bolo até eu cantar parabéns, hein? A Ana... Ah, eu sei que a Ana conhece o bolo. Agora ela vai eu passar perrengue aqui pra pegar trigo. Paguei. Passa perrengue? Tem uma puta plantação de trigo, velho. Ó, tem uns ovos aqui. Tem oito ovos aqui. Laguei os ovos aí. Cadê o ovo? Laguei lá. Cadê o ovo? Lá onde você largou o ovo? Tá aqui. Lá na nossa mesa. Lá na nossa mesa. Eu não consigo entrar em casa. A porta não abre. O homem bateu em mim a porta e eu abri. Ó, eu não tô achando o ovo. Mas deixa eu te dar o ovo, então. A Ana arrumeu. Olha lá o ovo. Tá aqui o ovo. Tem mais ovo aí, ó. O que mais tem é o ovo. O ovo é achatado, parece redondo. Já cozinhou. Já. Agora só precisa o Beck dar a leitada. Ai, que horror. A leitada. Beck, como você tá tirando o ovo? Eu fico em cima da mesa. Eu dei ela. Boana, não, ela não. Ele é de burra. Tira o aniversariante em cima do bolo, da mesa. Ele é de burra. Pronto, agora eu vou fazer o último bolo que eu não aguento mais buzinha. Filho da puta, pare de me bater, caralho. Meu Deus, eu tô comendo a cenoura e ela não tá comendo. Tá largado isso. Posso montar no teu cavalo? Não. Não. Não é tudo não. Vai, Beck. E? Vai. Ó, o bolo tá pronto. Todo mundo em volta da mesa. Todo mundo em cima da mesa? Mesa de terra. Vem, Beck. Felps, cadê você? Vem pra cima da mesa, Beck. Vem, Felps. Ó, eu vou botar o bolo aqui. Ninguém relamou no bolo. Ninguém relamou no bolo. Eu tô dando hoje. Mas eu não era pra todo mundo ficar em cima da mesa? Não, é pra ficar em volta da mesa. Ô, Felps, para de mexer na piscina. Ó lá, hein? Vou cantar, hein? Cadê o bolo? Aqui. Parabéns pra você, nessa tarde. Meu Deus, tá horrível. Muitas férias. Felicidades. Uma tocha. Muitos anos. Felicidades. Correu lá o bolo. Já comeram o bolo ali, ó. Tá faltando pedaço. Olha o meu bolo. Eu já comi um pedaço. Vou comer. Como que foi? Não sei. Foi. Foi. Aê. Então esse foi o vídeo do meu aniversário. Vocês têm mais algo pra falar? Ana, eu te desejo muito mais trigo, muito leite, muito ovo, pra fazer, muito o bolo. Tá bom. E vocês? Eu também. Agora eu vou pra festa. Eu desejo muito pica de diamante. Muita pica de diamante. Muita pica de diamante. Todo mundo na piscina. Todo mundo na piscina. Todo mundo na piscina. Que sim. Todo mundo na piscina. É. Que sim. É. Que sim. Que sim. Que sim. Que sim. Que sim. Cadê o beck? Cadê o beck? É. Vou chegar pulando. Vou chegar dando um bombinho. Beck, não sabe nem usar o trampolim. O trampolim tá achando que é de enfeite. Então era isso, gente. Foi o vídeo do meu aniversário. Eu sou idiota. Porra, alguém deixa eu encerrar a merda do vídeo? Encerra a porra desse vídeo. Opa, não pode falar porra mal, viu? Eu acho que pode sim. Foda-se. Cara, isso você não vai cortar. O meu canal não é monetizado mesmo. Caiê. Então esse era o vídeo do meu aniversário. Eu agradeço muito, meninos, pela dedicação em pregar ovos, leites e trigo pro meu bolo. Vai ser um momento ineccessível. Eu peguei a suca. Eu peguei a suca. Ah, tá. Tu pegou tanto trigo quanto... Não, ela no meu cavalo. Não, não, não. Não, ela no meu cavalo. Era pra ter montado dele. Não, não, ela no meu cavalo também. Meu Deus. Não. Não, não. Ai, 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 ai. Como que ele saiu daqui? Eu não sei descer do cavalo. Fica montado. Ai, o Bertão montou meu cavalo. Ana, como que sai do cavalo? Não é que ele montou o cavalo. Eu tava tentando isso. Eu sei que é com o botão direito em cima dele. Eu tava apertando. Ele já derrubou. Eu tô cavalgando? Ah, já saí. Vem, sai daí, senão eu vou te matar. Ah, tô saindo, tô saindo. Aí, pronto. Bom, eu nunca pensei que o meu aniversário seria na quarentena ainda, porque eu faço aniversário em setembro e a quarentena começou em março, né? Mas pelo menos eu tenho os meus amigos aqui no Minecraft pra gente comemorar, comer um bolo junto e eles atazonarem meu cavalo e eu querer matar eles. Eu não tô bem perto do cavalo e você tá me dando essa patata aí. Vai se fuder. Então era isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, deixa só... Vai se fuder. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e era isso. E tchau! Tchau!